E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, toma aqui em outro vídeo de Inazuma Eleven Strikers 2013. E esse vídeo aqui é bem rapidinho pra mostrar uma curiosidade pra vocês, que no caso, lembram que eu mostrei pra vocês no outro vídeo o editor do save do Inazuma Eleven Strikers? Então, nele você pode, se você for lá no finalzinho da lista de personagens, você pode no caso ter acesso aos personagens meio que banidos do jogo. A gente pode começar pelos Miximax, os Miximax eles são acessíveis via trainer. E bem, vamos começar aqui pelo tema. E com isso, você vai ter acesso a várias coisas interessantes no caso, que todas as técnicas que você teria na versão normal, você vai ter no Miximax, e meio que vai ser assim pra sempre. Menos as próprias técnicas de Miximax, aí você não vai ter acesso porque você teria que usar o Miximax pra ter isso. Mas é estranho, eu sei que é estranho pensar nisso, mas isso aí você edita no próprio trainer também, que lá também edita a técnica. Enfim, aqui você pode ter o Majin Pegasus Ark, o Majin Pegasus, o Matei Griffon. A única exceção é que você não vai poder, no caso, fazer Kensim armadura. Porque a Kensim armadura, ela não enfia uma armadura no personagem, existe um modelo próprio pra isso. Então, meio que o único personagem que burla isso é o Tayo, porque o Tayo é o único personagem Miximax que tem realmente uma armadura, uma Kensim armadura. Então, ele é a exceção de todos. Ignora esse uniforme do protocolo Amiga 3.0 aqui, porque eu acabei criando a textura. Eu ia usar pra outro vídeo, só que problemas do YouTube, né pessoal? Não vou soltar esse vídeo tão cedo. Aí tem também o Kirino com a Jona Dark, tem o... Tem com o Sakamoto Ryoma aqui com o Nishiki, tem o Feio com o Tirano, o Supazanark. E bem, uma coisa... Entre os Miximax mais interessantes que tem, ignora a foto do Endo, que é como a personagem não tá acabada, E acabaram colocando a própria foto do Endo mesmo, né? Porque é a padrão do jogo. E bem, a Fran, pra quem não sabe, quando ela usa a Kensim armadura dela, ela usa o Miximax também porque o cabelo dela muda. Porque na teoria, era pra Fran ser um personagem Miximax. Só que, sei lá, de repente a Fran já era roubada bastante e não quiseram dar o Miximax pra ela. Porque, pô, ela ia ser um Miximax que ia ter acesso a Kensim armadura, gente. E vocês conseguem imaginar a apelação disso? E bem, agora sim, a gente vai pros realmente banidos, entende? Mas, desses aqui banidos... Ah, não, não. Faltou, falou... Esqueci o Saru. O Saru, ele quase apareceu no jogo. Ele quase apareceu. Eu acho que ele só não apareceu... Porque ele é um Miximax, assim, que muda muito o aspecto básico do personagem. Que, pra quem não conhece o Strack 2013, sabe que existem quatro tipos de corpos. Normal, baixinho, gordo e, no caso, bombado. Nesse jogo, bombado e gordo não são o mesmo tipo de corpo igual no de DS. Ah, não. Existe um quinto corpo, que é o corpo feminino. Entende? E todos esses corpos, eles não coexistem entre si, sabe? Animações de um tal personagem... Por exemplo, você vai usar o Thunder Beast, que é um personagem forte. E um personagem magro. Entende? Se você for colocar uma tropeçagem baixinho e um gordo... A animação, eles vão ficar em posité. Curiosidade aleatória pra vocês. É... Então, o Saru, dá pra você acessar e jogar. Mas você vai ter que contar alguma técnica que combine com ele. Porque eu já tentei colocar o seu Beat Bust. E ficou com ele em posité. E agora, os pensamentos que dá pra usar, no caso, os que eu testei... O Afrodite adulto, você pode, no caso, usar ele. Só que, no caso, ele não tem técnicas, você vai ter que editar a Via Trainer. Você pode colocar Gordo Now, Gordo Break, etc. Fica legal. O outro que é banhido também dá pra você usar. No caso, é esse goleiro aqui. Esse goleiro aqui é uma história engraçada pra vocês, pessoal. Porque tanto o Kakumei Sembatsu, quanto o Fifisectos, originalmente eles teriam goleiros, assim, reservas. Só que, no caso, o Kakumei Sembatsu, era pra de goleiro reserva ser o Miyabino, que é o goleiro da Teikoku do Go. E ele tá até no jogo, o que é engraçado. Ele foi adaptado pra ser um pensagem secreto. E esse aqui seria do Fifisectos. Só que, aí que tá. Ele não apareceu no jogo. Então, acho que como eles não conseguiram terminar esse goleiro aqui, ou, sei lá, conseguir mais quatro jogadores. Eles acabaram ignorando e deixaram o Miyabino. Porque o Miyabino é até que bastante popular no Japão. Então, deixaram ele pular, mesmo que secreto. E ele ficou aqui. Tanto que ele tem áudio pra técnica, etc. Se eu não me engano, ele aprende... Não, não é Sandy Cutter. Mas ele tem áudio pra técnica, pessoal. Eu não lembro qual, mas ele tem áudio. E, bem, agora, outros secretos que tem, no caso, também, são os técnicos. Que, no caso, é o... É, no caso, o avô do Endo. O avô do Endo tá aqui, certinho. O Endo Daisuke. Ele, infelizmente, eu não consigo colocar ele no jogo. Eu já vi vídeo do pessoal colocando. E ele eu queria muito botar no jogo. Porque, porra, é o Endo Daisuke. Você quer colocar uma... Mais técnicas de colocar uma Godohando. Colocar uma... Tá. Acho que ele fica legal com a Godohando X. Igual ele tem no G3DS também. Fica bom. E a outra poderia ser a... A... Mão Invencível. Moguente Hand. E, bem, a gente tem também, no caso, que eu não consigo acessar o Kudu. E, bem, o Kudu, ele, no caso, se você for adaptar no jogo, ele seria um bom meio campista. Mas, sei lá. Eu ainda não sei porque eu não consigo colocar esses personagens também. E, mais o quê também? Tem, no caso, o Andaba. O Andaba, ele é tão cagado. Ele funciona como peçagem pequena. Mas, sabe que o corpo dele é todo bizarro? Ele tem as mãos pretas, porque... Nenhum personagem do G3DS tem mão azul. Então, o jogo interpreta assim. E, bem, a gente tem o Ibik aqui. O Ibik seria legal de ter técnicas também. O ruim é que ele tem um corpo meio forte. Então, seria meio problemático nas técnicas. Por exemplo, a Magia Enterrando não caberia nele. A Godohando não caberia nele. Você teria que botar técnicas. Só de peçagem gordo, podemos dizer assim. Um Excellent Breast, por aí vai. A gente tem também, no caso, aqui, a Hitomiko. É, grande Hitomiko. A Hitomiko, se ela for igual no jogo, se eu não me engano, ela é atacante. Ah, e outra peçagem que eu acabei esquecendo de colocar, mas que também existe, no caso. É, no caso, a Manager, que tem. Vou ver até se eu coloco aqui, peraí. Tá, voltei e por fim, ela tá aqui, no caso. Ela, que, no caso, é a Utani, Manager, que tem desde o clássico. Mas, que, tipo assim, muito secundário. Ela, que é a melhor amiga da Aki. E, bem, ela é engraçada nos jogos de DS, porque ela é uma peçagem que só aprende técnicas roxas. Técnicas de efeito. E, é bem engraçado. Aqui, ela é só uma Manager, infelizmente, mas... Fica por isso mesmo, tanto que... Ela é outra peçagem que eu não consegui colocar no jogo, mas que eu espero que, futuramente, eu consiga fazer um vídeo apenas de todas as peçagens banidas do jogo, de alguma maneira. Mas, acho que é basicamente isso aqui, pessoal. Obrigado por ver o vídeo, gente. Valeu, tchau. E, fui. Gente, eu acabei cometendo um crimezinho aqui, que eu esqueci de mostrar, no caso, o Goenja, na versão dele, Imperador do Futebol, lá, que tem no começo do Go. E, bem, o ruim dele, que também não tem como você colocar técnicas do Goenja nele, você vai ter que fazer tudo via server editor. Mas, a questão é que, agora, você vai ter a chance de usar ele também. Então, se você quer fazer uma versão alternativa do Inazuna Legend de Japão, você pode tentar ou colocar ele, ou colocar o Afrodite, que eu acho que fica uma boa pegada, pessoal. Lembrando, tem que usar o server editor e tem que ter a lista de todas as técnicas também, pessoal. Então, é isso.